Oh mãe, eu não vejo a hora desse tormento acabar Tomara que esse mês saia de vez o alvará Avisa a família e fala que eu mudei E as cartas que eles mandam tá fazendo bem Aí de fora faz um favor parceiro Cuida da minha filha que é tudo que eu tenho Ela ainda é pequena pra me visitar Mas me manda notícia de como ela tá Diz pra minha mãe que agradeço por tudo Mesmo eu não merecendo ela me manda o fumo Aqui dentro o clima tá meio estranho Mas pude que emelião vai tá chegando Se minha mãe for na igreja ou orar aí mesmo Manda ela pedir pra Deus meu livramento Diz que a oração dela tá fazendo efeito Tá me mantendo vivo nesse caveiro Aqui dentro ninguém tá recuperado Faculdade do crime, escola do diabo Mas se eu sair já disse que saiu mudado Não mexo mais com arma e nem com baseado E eu, e eu, e eu, e eu Já estou cansado, já tô cheio dessa vida Nunca mais vou dar disforço pra rainha E quando eu sair nós vai comemorar Deixa eu andar ele logo, logo vai cantar E eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu